E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai fazer um joguinho aqui Meu nome é Diego Corinthians de São Paulo, meu nome é Acer A gente tá aqui no canal do Youtube, vê se dá certo É um teste É um teste Vamos aí, tá tudo certo Certo? Vocês gostam do vídeo? Vocês aí Dá uma olhada aí, por favor Corinthians de São Paulo, a gente vai ver A gente vai xingar pra caramba Esses jogadores Tá meio desatualizado o jogo Muito desatualizado, porque o meu amigo aqui é burro Desculpa, tá cara Nós só temos Bomba Pet Bomba Pet, na verdade a gente tinha um Playstation 3 punível Só porque como a gente é pobre a gente não tinha outro controle Então é Play 2 mesmo Eita porra, o pato tá com a mesa 4, mano Tá Nossa Então vamos substituir Vamos lá Samangô Marinho Eu acho que a gente não tá bom O cara Mano Você não pode falar as coisas que eu levo a sério, mano? As coisas que eu faço que eu levo a sério É, ele falou que o Rafinha tava no Corinthians Eu vou ver o Rafinha Então eu vou colocar o Rafinha também, foda-se Não, colocou, deixou o Alessandro Pensei que o Alessandro aposentou Quem que é esse aqui? O Felipe? Ah, tá, Zé Lido Cadê o Gil? Cadê o Gil? O Alessandro, né? Já demora um ano pra fazer a escalação do time dele Meu time é preciso, Lido O time é preciso Duas horas depois Meu time é preciso Cinco horas depois Oito horas depois Mano, mais uma vez, eu vou enfiar esse tênis no seu rabo. 10 horas depois. Ei, mano. Seu rabo não é de ferro não, cara. 15 horas depois. Mano, não tô zoando. Não tô zoando. E aí, gente, a gente vai falar pouco palavrão nesse vídeo. Ainda porque a gente é educado, é porque a vó do Diego e o padre Diego estão na casa dele. Então, não sabe como é que é, né? Liga pra ver o melhor gol do jogo. Porra, Alessandro, o eterno capitão. Douglas Mergadete, tudo é? Cássio Nela, número 24. É viado. É, não? Ai, caralho, caralho. Valeu, Palmeiras. Aí o... O jogador favorito do México do Corinthians. O Renato Augusto, o Renato Augusto, ele sabe machucar mais que o Valdírio. É quem garante o emprego do México do Corinthians. Não, o Renato Augusto deve ter... Qual o nome do México do Corinthians, mano? Esqueci o nome do cara. Tem até o CT lá no nome dele, né? O Joaquim Grava. Fala logo. Porra! O Joaquim Grava, o Renato Augusto garante o salário do cara. Aí o Pata errou aquele pênalti, né? Black Pant, confedida. Mano, eu não gosto de lembrar. Cê gosta, né? Eu gosto, é legal. É, eu gosto de lembrar do Sem Pazer, o Eterno Sem Pazer. É, aquele dia foi louco. Aquele dia foi massa. É que nós não tínhamos o Douglas, o Melhor de Tutê. É, o Rock Jair também não tava inspirado, né? Não. Porque quando o Rogério tá inspirado, não, cara. O Melhor de Tutê. Esse grito foi meio gay, não foi, gente? Foi? Esse grito foi meio gay, né? Foi bastante gay, esse grito. Porra, quem que bate pra direita? Eu? Não, você bate com a mão direita. Também. É. O cara não consegue usar a mão esquerda. Tem treinamento ainda. Nossa Senhora! Ele tentou acertar alguém da arquivão. Você pode... Ih! Gente, esse negócio tá saindo a bola aí. Meu primo viado que colocou. Não tem culpa. Mano, que gay, velho. Foi meu primo viado. Que gay. Ah, tá falando em primo, eu agradeci ao meu primo Arthur, que emprestou o controle pra gente. Ele foi emprestou o controle, porque algum animal joga os controles no chão quando perde, né? E a gente ficou sem controle. Então, agradeceu o Arthur. Agradeceu a mãe dele também que deixou. Aí, o selinho do time. Uhul! Penalti! Penalti pro Corinthians! Nossa Senhora! Deixa o selinho bater. Não. Nossa, que engraçado! Que engraçado! Não, amor, você... É o Ganso que tá no gol, velho. Pode. Paulo Henrique Ganso no gol. Pô, expulsaram o Semi. Paulo Henrique... Paulo Henrique Ganso no gol. Você só vê no... No nosso canal. No nosso canal, que a gente não inventou o nome. É, Paulo Henrique Ganso no gol. Você só vê no nosso canal, que a gente não inventou o nome. O que eu tiro, gente? Tiro... O Lucas. Porra de Lucas. O Carlos Deniz. Por que você não colocou o Douglas? O Douglas é melhor do que o T. Ele vai garantir essa vitória. Perdi o jogador, mas não tomei gol. Chupa! Ô, mano! Tipo, eu tô reparando aqui. O Paulo Henrique Ganso pegou o pênalti. Do Pato. É, é incrível a habilidade do meu time. Aí, tá saindo o carinha na ponta. O carinho. É engraçado que ele bate a falta. 39 metros. Tudo bem. É bumbapete, é bumbapete. Já aqui pra bater falta, eu bato o Gans. Nossa senhora. O Gans tá mais editado que minha vida. Isso. Você pode ver, jogar com o jogador a menos não compensa. Então, se vocês estão assistindo, eu dou uma dica. Não expulse seu goleiro. É, não expulse. Principalmente se o outro time for melhor. Principalmente se for no primeiro tempo ainda. E o outro time for melhor. Eu tô terminando aqui no primeiro tempo. Graças a Deus. Quando terminar, a gente não pare. A gente não tem que parecer também. Terminou. Terminou o primeiro tempo. Agora a gente vai mostrar um pouco o comercial. Por que não deixar veneno perto do desodorante. É uma coisa incrível. Vai. Parou. Vai ser massa hoje, hein, velho. A festa vai estar louca, hein. Vai mesmo, hein. Puts, com seu camiseta. Cara, você passou o veneno, mano. Tá aí? Acorda. Cara, você tá vivo. Eu tô quase morrendo, amigo. Ah, não. Você quer que eu fale pra sua mãe, cara? Fala pra minha mãe que... Que o quê? Que eu. Que o quê? Que eu. Acorda. Cara, você passou o veneno. Fala pra minha mãe. Que a Playboy, meu guarda-roupa, na verdade, é a sua. Não, minha. Voltamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. 0-0. São Paulo, 0. Tocou a menos. Lembre-se, nunca expulse seu goleiro. Esse jogo tá 0-0, por que o controle do meu primeiro é novo, cara. E, tipo, eu não quero bulinar. Porque o Ganso é incrível. Defende até pênalti. Porra, Ganso. Não quero bulinar o controle, porque é novo, né? Cê sabe. Senão já tava tendo uns três a leve, ó. O meu controle antigo. Cês viram por que nunca deixar uma... Vai igual no... Um veneno. Um veneno, é. Vai igual, foda-se. Junto com seus desodorantes, tá? Aquele a gente possa ver nem de verdade. Então, não repensa de notícia em casa. Isso é sério. Cê pode morrer. É, cê pode morrer. E a Playboy é dele mesmo. Pode deixar que hoje é noite eu pego lá. Cara, se minha mãe achar e brigar comigo, o bagulho vai ficar... A porra vai ficar preta. Desculpa, a preta é... Porra, garacinho. A coisa vai ficar preta, mas sem racismo, tá? Lembrando que esse arco-íris que sai da bola no replay foi meu primo viado. Que bom, não sei o que eu. Se o primo dele gosta é um indirecto. Nada contra. Mas que são viados. Cara, cê tá ligado, que só que você assiste esse vídeo e você vê se o seu irmão se apontivado, o bagulho vai ficar feio pro seu lado, né? Não, é... Eu não falei qual o crime que é ainda, nem vou falar. Se você falar, você vai apanhar também. Pô, qual é o... Que estado eles moram? Só a Texas. Eles moram em Texas. No Texas? Texas. Sempre que eu falo em Texas, mas é um estado legal da Finlândia. Finlândia, né, cara? Nossa biografia tá maravilhosa. Ah, nossa professora é o Costa? Melhor professor de Rimas. Será, por quê? Professor de Rimas. Último dia de aula, o Costa me chamou de relapso. Por que relapso? Não sei o que é relapso, ele me chamou de relapso. Coisa boa? Desculpa, Costa. Não tire ponto mesmo, desgraçado. Oh, quer dizer, professorzinho lindo. Ah, foi gol, você viu? Esse gol bonito, não foi? Olha lá, ó, ó, ó. Esse cara é bonito, né? Mano, que gay. Parece um... Tinha que torcer pro São Paulo pra ter uma cara de bonito. É que ele parece um macaco, entendeu? Todos nós viemos um macaco, nós não viemos de Deus. É racismo, cara. Tô falando pro cara, parece macaco, ué. Todo mundo vem de macaco. Não é racismo. Deus não criou nós, nós viemos um macaco. Eu vim, eu vim do... Eu vim da macaca do Emerson. Dando selinho todo mundo? Oi? Você veio dando selinho nos homens? Não, nos macacos. Macaco feio ou macho? Cara, como você faz pra descobrir isso? Ah, mas nem de conta. Emerson deve saber, ele é viado. Cara, mano, pode chamar o Abel de viado, pô. Ele vai te meter um processo se ele ver esse vídeo. Ele não vai ver esse vídeo, pode ficar tranquilo. Emerson, mas caso você esteja vendo, eu apoio você dar um processo nesse cara infeliz aqui. Apesar que você é meio... Macho? Meio corintiano? Não, o corintiano é macho. Porra. Não todos. Todos. Mas tudo bem, sem preconceito. Cara, eu sou macho. Sem preconceito. Porra. O Osvaldo, faz mil anos que não faz um gol. Toma lá então. Olha. Kassio, filho da pô. E o ontem que o Kassio não faz o gol. O Kassio é goleiro. Ih, ih. Hat-trick do Luís Sabiano. Que bonito, é. O Cristiano, o relano fez oito hat-tricks esse ano passado. Mas eu ainda aderir o prêmio pro Ribeirinho. Ele tem vinte e poucos hat-tricks. Eu estudei sobre ele, cara. Sou fã dele. É? Uhum. Por isso que você é meio boiota. Você é fã do Messi? Ah, gente, a gente quer falar de uma coisa também Compartilha o negócio do Chorão Skate Park Pra ver se a prefeitura de Santos toma vergonha E pega aquele negócio lá e torna em público Porque é o sonho do cara E o cara mais foda A gente é muito fã dele Então, gente, acabou o jogo aí Eu ganhei 3 a 10, só pra lembrar, tá? Bom, gente, eu sou o Diego Eu sou o Yasser Nós fizemos esse vídeo, né, como vocês podem ver Foi um jogo de futebol No Play 2 São Paulo ganhou uma raridade É porque eu deixei pra não fazer feio No próximo jogo, na próxima vez, a gente ganha A gente vai colocar esse vídeo no nosso canal Se você gostou, dá um curtir aí embaixo Tem o papuzinho aí E se você não gostou, com todo respeito Vai tomar um cento do meu do seu cu Com todo respeito Se inscreva no nosso canal aqui embaixo também E se você estiver no Facebook, compartilhe Fala pros amigos, pra família Pro mendigo da esquina Pro prefeito da cidade Pro prefeito Fala pra todo mundo se você gostou No meio desse vídeo, nós deixamos uma dica para todos Nunca deixe seu desodorante perto do seu veneno Isso não é desodorante? Cheiroso Desperto Da Rexona, é meu, meu que eu uso Isso é um veneno pra matar Mortal As baratas que aparecem em casa Que parece, sei lá Eu tenho medo de baratas, eu tenho medo de galinha Nunca deixe que você pode morrer Ah tá, eu não tenho nenhum playboy, mãe E tudo que nós estamos falando foi brincadeira Não da minha série E também, por que não deixar o desodorante perto do veneno? Você pode estar atrasado pra ir em algum lugar Distraído Aí você deixa o veneno lá PAP Deixa o veneno? Deixa o desodorante O cara não sabe precisar veneno e desodorante Esse é um muro Deixa o desodorante lá PAP Aí você vai passar Vai passar Foi camarão Foi camarão É que eu tava fazendo assim Foi camarão Aí você vai lá Vai passar pegando a o veneno Paz lá no dama E vê se pode ter vários problemas Descobrir Que tem uma Quer dizer Fazer a pessoa descobrir Amante seu amigo Descobrir que ele tem playboys Não, não tem uns playboys Pode ficar tranquilo A gente não tem playboy, tá amante? Por enquanto Por enquanto Bom, é só E nós vamos deixar nossos contatos Nosso whatsapp Nosso ask Nosso face Aí na descrição do vídeo Só, né? Só Mas eu não tenho whatsapp É, eu não tenho whatsapp Por que você não tem whatsapp, cara? Minha mãe quebrou Você não é, cara Ai, eu quis te atrasse Mãe dele que está vendo o vídeo agora Por favor, dê um celular pra ele Dê um celular pra mim Ele precisa Ele precisa Do whatsapp Qualquer um É conhecido Que é básico Um S4 Qualquer um Mãe Me dê um celular Quero dar um galaxy No momento, tá bom É, pode ser Qualquer um Até a próxima Muito obrigado Jovem é bastante pouco É quase de pouco Tá